Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos irmãos e irmãs aqui presentes Você que desde a sua casa nos acompanha e celebra conosco Pela TV Grão-Pará Sejamos todos bem-vindos, bem-vindas, acolhidos e acolhidas A nossa Santa Novena Vamos iniciar saudando a Trindade Santa Cantando Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar Vem dizer e adorar Estamos aqui, Senhor Ao Teu dispor Vem dizer e adorar Fazendo assim Te aclamar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Com alegria Com alegria no coração e na voz Cantemos o nosso primeiro hino Ó Virgem Maria Que é tudo alegre Na vida Na vida Que falta Com as mãos lá em cima Com as mãos lá em cima Com as mãos lá em cima Sem vossa É estrela de paz Que em nossa Que em nossa Estendendo tuas mãos Para o ícone desta mão Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Primeira oração Ó mãe do perpétuo socorro Eis aqui aos vossos pés Um pobre pecador que recorre a vós E põe em vós a sua confiança Ó mãe de misericórdia Tende piedade de mim Sei que todos vos chamam O refúgio e a esperança dos pecadores Sede, pois, também O meu refúgio e a minha esperança Socorrei-me pelo amor de Jesus Cristo Dai a mão a um pobre pecador Que se vos entrega e se consagra para sempre Ao vosso serviço Louvo e agradeço a Deus Que pela sua misericórdia Me inspirou uma grande confiança em vós Vejo nesta confiança O penhor de minha eterna salvação Confesso que tenho caído muitas vezes em pecado Por não ter recorrido a vós Mas com o vosso socorro Serei sempre vitorioso Sei que é minha vez de ajudar Se me recomendar a vós Mas nas ocasiões perigosas Temo não vos invocar E causar assim a perda da minha alma Peço-vos encarecidamente Me concedais a graça Quando o demônio me tentar De recorrer a vós repetindo Ó Maria, socorrei-me Ó Mãe do perpétuo socorro Não permitais que eu peca o meu Deus Nestas Avemarias Rezemos pela tua casa Pela tua família Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Tanta Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Abençoa o Senhor Pedindo a benção Para ti E para tua família Abençoa o Senhor A minha também Abençoa o Senhor As famílias Amém Abençoa o Senhor A nossa também Segunda oração Ó Mãe do perpétuo socorro Concedei-me a graça De invocar sempre O vosso nome Poderosíssimo Pois é o nosso socorro Durante a vida E a nossa salvação Na ocasião da morte Ó Maria Virgem Dulcíssima E puríssima Que o vosso nome Seja adoravante A aspiração De minha alma Ó Minha soberana Não Tardeis Em me socorrer Quando eu Vos invocar Pois em todas As tentações Que me assaltarem Em todas as minhas necessidades Nunca deixarei de vos invocar Repetindo sempre Ó Maria Ó Maria Que força Que ternura Que doçura Que confiança Sente minha alma Quando pronuncio O vosso bendito nome Quando penso em vós Agradeço ao Senhor Por vos ter dado Este nome Tão doce Tão amável Tão santo Tão poderoso Para o meu bem Quero que o amor Que vos dedico Me lembre Sem cessar Que vos devo invocar Ó Mãe do perpétuo socorro Nestas Ave Marias Rezemos pedindo a saúde Para nós que estamos aqui Para você que está em casa Mas sobretudo Por todos aqueles Que amamos E que se encontram Enfermos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Eu vim para que todos Tenham vida Que todos tenham vida Plenamente Eu vim para que todos Tenham vida Que todos tenham vida Plenamente Terceira oração Ó Mãe do perpétuo socorro Sois a dispenseira De todas as graças Que Deus concede Aos infelizes pecadores E se vos fez Tão poderosa Tão rica E tão boa Foi para nos socorrer Em todas as nossas misérias Sois a advogada Dos pecadores Mais abandonados Que a vós recorrem Socorrei-me Pois que a vós me entrego Eu vos recomendo A minha eterna salvação Ponde-me no número Dos vossos servos Mais dedicados Tomai-me debaixo Da vossa proteção Isto me basta Se me socorrer Diz nada Temerei Porque me alcançareis O perdão De todas as faltas Não temerei Os demônios Porque sois mais poderosa Do que todo o inferno Não temerei Mesmo Meu juiz Jesus Cristo Porque basta Um pedido Vosso Para apaziguar Temos somente Deixar por negligência De me recomendar A vós E assim Causar a perdição De minha alma Ó minha soberana O amor de Jesus Cristo A perseverança final E a graça De recorrer Sempre a vós Ó mãe do perpétuo Socorro Amanhã nós celebramos O dia internacional Da mulher Vamos rezar Pelas mulheres Que fazem parte Da nossa história Da nossa vida Sobretudo Aquelas que carregam O duro fardo De serem Às vezes Desrespeitadas Em seus direitos De às vezes Verem ferindo A sua dignidade Que possam Verdadeiramente Viver em pé De igualdade Com todos E para todos E me atrevo A dizer Que se não fosse As mulheres Nosso mundo Seria bem diferente É graças À força De vocês Mulheres Que o mundo Ainda Podemos olhar Com esperança Isso sem falar Da igreja Vejam Nós homens Somos a minoria Então as mulheres Sustentam aí Pela força Da oração Nós homens também Mas vou puxar Hoje o saco Delas Que Deus Abençoe a vocês E por vocês Rezamos Estas Ave Marias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Em cada mulher Que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou O sonho de mãe Maria plantou Para que Para o mundo Encontrar a paz Maria que fez O Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só Viveu pra seu Deus Com as mãos lá em cima Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Com Santo Afonso Nós dizemos Santíssima Virgem Imaculada Maria 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 esperança, o refúgio dos pecadores, recorro hoje eu, que sou o mais miserável de todos, aos vossos pés me prostro, ó grande rainha, e vos dou graças por todos os benefícios que até agora me entendes feito, especialmente por me haver deslivrado do inferno, por mim tantas vezes merecido, eu vos amo senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vos sempre, e fazer quanto possa, para que de todos sejais servida, em vós depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação, aceitai-me por vosso servo, e acolhei-me debaixo do vosso manto, ó mãe de misericórdia, e já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações, ou impetrai-me forças para vencê-las até a morte, a vós suplico o verdadeiro amor a Jesus Cristo, de vós espero alcançar uma boa morte, minha mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo que me ajudei sempre, mormente no último instante de minha vida, não me desampareis, enquanto não me vir de já salvo no céu, a bem dizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade, assim espero, assim seja, hoje primeira terça-feira do mês, voltando o nosso olhar, elevando nossas mãos ao ícone do amor, vamos dizer a ela, porque que viemos ao seu santuário, aqui vimos, mãe querida, fazer o que? Mãe querida, consagraste o nosso amor, aqui vimos, mãe querida, consagraste o nosso amor. Com toda a nossa força, todos os nossos pedidos e agradecimentos, digamos com fé, desejoso de consagrar-me inteiramente, ao serviço da sempre Virgem Maria, de quem após Deus, eu espero todo o auxílio na vida e na morte, uno-me aos membros desta pia-arque-confraria, fundada em honra de nossa mãe do perpétuo socorro, como meu padroeiro especial, escolho o glorioso Santo Afonso, a fim de me obter uma devoção sincera e duradoura, para com a Santíssima Virgem, que é honrada por um nome tão terno. Além disso, prometo renovar minha consagração, a Mãe de Deus e a Santo Afonso, cada primeira terça-feira do mês e receber frequentemente. Ó Mãe do perpétuo socorro, recebei-me por vosso servo e fazei-me sujeito de vossa maternal proteção. Prometo-vos recorrer a vós em todas as minhas necessidades espirituais e temporais. Meu santo padroeiro, Santo Afonso, alcançai-me a graça de um amor ardente a Jesus Cristo e a de invocar sempre a Mãe do perpétuo socorro. Assim espero, assim seja. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra de amor, eu quero entender melhor, tua palavra, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia, Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqueles que puderem assentar-vos, fiquem à vontade, você também desde a sua casa, se acomode, que prometo que não vou falar mais do que 33 minutos. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a luz do capítulo 17 do Evangelista São Mateus, também em leitura esta que foi proclamada no segundo domingo da quaresma. De fato, iniciamos este tempo pascal, na quarta-feira de cinza, nos permitindo entrar com Jesus no deserto, para a luz da oração e do jejum, nós conseguirmos vencer as tentações e poder proclamar a ressurreição do nosso Salvador. E neste segundo domingo da quaresma, nós lemos, neste capítulo, a transfiguração de Jesus. Jesus se apresenta, se mostra verdadeiramente como deve ser a sua missão, ressuscitado, transparente e, sobretudo, em contato direto com o seu Pai. Para isso, então, ele nos reflete, à luz do encontro com Moisés e Elias, o pleno cumprimento da vontade de Deus. Moisés, se nós bem recordamos, ele nos recorda os mandamentos, a lei. Foi ele que, subindo também a uma montanha para encontrar-se com Deus, recebeu do próprio Deus as leis e as proclamou aos cidadãos de sua época. E ele, então, se encontra com Jesus nesta dinâmica para lembrar que, em Cristo, toda lei ganha seu pleno cumprimento. Nada passa despercebido. E Elias é o símbolo do profetismo. Foi o grande, o maior dos profetas do Antigo Testamento. E, então, nós recordamos o que Jesus nos disse. Que não veio para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento à lei e aos profetas. E qual é a lei de Cristo que nos convida a segui-lo? É a lei do amor. Somente quem ama é capaz de servir. Somente quem ama é capaz de construir o reino de Jesus. porque o amor, ele liberta por completo. A lei, ela não foi feita para aprisionar, ela foi feita para libertar. E quem ama, se sente livre para deixar o outro ir e vir na nossa vida e também para ir e vir ao encontro do outro. E a vida de Jesus é pautada por isso. A lei e os profetas o ajudam a manter firme no seu propósito por meio da lei do amor. E, às vezes, o grande desafio nosso é esse. Nós temos medo de amar, muitas vezes. Sabe por quê? Porque o amor compromete. Quando nós amamos de fato, nós nos sentimos comprometidos com os outros. É assim nas nossas relações pessoais. É assim nas nossas relações onde o Senhor nos envia a anunciar o seu nome. Então, o mundo, ele precisa conhecer, de fato, o verdadeiro sentido do amor que nos leva ao verdadeiro compromisso. Se amássemos mais, o mundo seria mais igual, o mundo seria melhor. Mas faz falta o amor presente em nossas vidas e nas histórias. Precisamos retomar este evangelho e deixar que o amor que levou Jesus a se doar, se entregar na sua paixão e morte de cruz, foi o mesmo amor que o fez ressuscitar para permanecer sempre conosco. Tenhamos a coragem, tenhamos a valentia de perceber que vale a pena amar. E a quaresma é um tempo forte para isso. É um tempo de amar sem medidas, de fazer propósito que verdadeiramente faça o sentido de transformação em nós e na nossa casa e na nossa família. Os três pilares da quaresma é a oração, o jejum e a caridade. A oração que nos mantém conectados com Deus, que nos mantém conscientes da nossa missão e próximo dos nossos irmãos. O jejum que nos faz perceber que a mudança, ela começa no interior e não no exterior. Não adianta dizer, vou passar 40 dias sem beber cerveja, sem comer carne e passar 40 dias falando mal do irmão. 40 dias emburrado, irritado, sem perdoar e sem pedir perdão. Não adianta. O verdadeiro jejum, ele transforma o coração, ele transforma a vida. E a caridade, nem preciso falar muito, que já estou ficando careca de tanto repetir. Aquilo que sobra na nossa vida faz falta na vida de alguém. É um tempo propício para darmos uma olhada nos nossos guarda-roupas, aquela roupinha que está fazendo aniversário. Vamos passar para alguém que precisa. Não, padre, mas eu guardei porque eu vou emagrecer. Não vai, não se iluda. Vamos dar para alguém que já está um pouquinho mais gordinho que vai servir. Quando emagrecer, compra outra. Mas não podemos acumular caixão, não tem gaveta. Mas isso tudo só é possível vivenciar à luz do amor. O mesmo amor que levou Jesus um dia a transfigurar-se por causa de nós para ressuscitar e nos salvar de tudo aquilo que ainda nos impede de sermos totalmente dele, totalmente de Deus. Que Maria, a mãe do perpétuo socorro, te ajude e me ajude neste bom propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oh, soberana nossa, vós sois o nosso refúgio. Nosso cor nas necessidades e tribulações. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que nos destes vossa mãe para ser mãe nossa, sempre pronta para nos socorrer, concedei-nos e suplicamos-vos que, implorando assiduamente sua maternal assistência, mereçamos gozar perpetuamente dos frutos de vossa redenção. Amém. Pedindo a bênção da saúde para nós que estamos aqui, para você que está em casa, de maneira especial para todos os enfermos. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, nossa oração. E chegue a vós o nosso clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Olhai, ó Pai, estes vossos servos e servas, cujos corpos estão prostrados pela enfermidade, e reconfortai as almas que criastes, a fim de que, purificados pelo sofrimento, logo se sintam restabelecidos por vossa vontade. Amém. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor Jesus Cristo esteja ao vosso lado para vos defender. Amém. Dentro de vós para vos conservar. Amém. Diante de vós para vos conduzir. Amém. Atrás de vós para vos guardar. Amém. Acima de vós para vos abençoar. Amém. Desça sobre vós, sobre os vossos enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso no amor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomemos em nossas mãos nossos objetos, sejam eles pessoais ou de devoção, chaves, carteiras, documentos, currículos, exames, e a água que trouxemos ou desde a nossa casa queremos apresentar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Deus nosso Pai, ouvi com especial atenção esta nossa oração. Nós vos pedimos que abençoeis e santifiqueis os objetos religiosos e de estima, bem como a água que vossos filhos e filhas têm em suas mãos. Sirvam-lhes de proteção e de paz, de renovação e de santificação, e todos quanto deles se servirem, tenham sempre saúde do corpo e do Espírito. Isso nós vos pedimos pela intercessão de Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confirmando em nós esta bênção, cantamos. Oh Maria concebida Sem pecado original Quero amar-vos toda a vida Com ternura vilear Vosso olhar a nos mover Os proteger, ó Maria Ó Maria Vossos filhos 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 Olhos se levanta para o Brasil abençoar Que o santo sacramento Que é o próprio Cristo Jesus Seja adorado e seja amado Nesta terra de Santa Cruz Seja adorado e seja amado Nesta terra de Santa Cruz Tão sublime em sacramento Adorimos neste altar Pois o Antigo Testamento Deu ao mundo o seu lugar Venha a fé por suplemento Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exalteus Na Trindade eterno amor A alegria do louvor Amém Do céu lhes destes o pão Que contém todo o sabor Oremos Ó Deus que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial Da vossa paixão Concedem-nos tal veneração Pelos sagrados mistérios Do vosso corpo e do vosso sangue Que experimentemos sempre em nós A sua eficácia redentora Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos Amém Diante de nós está Jesus Transfigurado em seu amor Que nos abençoa E nos faz abençoadores Para vivenciar E praticar este amor Aonde ele nos envia Aonde ele nos envia Aonde ele nos envia Bendito seja Deus Bendito seja seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o seu sacratíssimo coração Bendito seja seu preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus No santíssimo sacramento do altar Bendito seja o divino Espírito Santo Bendita seja a grande mãe de Deus Bendito seja a grande mãe de Deus Bendito seja o nome de Maria Alfonso, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Viva a Mãe do Perpétuo Socorro. Viva. Viva Jesus Cristo. Viva. Queridos irmãos e irmãs, obrigado por virem. A alegria de Nossa Senhora é ver seus filhos toda terça-feira aqui na sua casa. E você que desde a sua casa celebrou conosco pela TV Grão-Pará, muito obrigado. E obrigado a Reina Farma, que patrocina para nós este horário para chegarmos até a tua casa. Vamos pedir a bênção. E amanhã um feliz dia das mulheres. Vocês homens que são casados, que têm filhas, que têm mães ainda com vocês ou morando longe. Liga, diz que ama, manda afro, uma afrozinha sempre é bom. Se der um chocolatezinho. Mas mais importante, dá um abraço, liga e fala o quanto essas mulheres são importantes na sua vida. Tá bom? Prometem? Deus está vendo. Vamos pedir a bênção para nós e para as nossas mulheres. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós, sobre a nossa casa e a nossa família e sobre todas as mulheres. A bênção de Deus Todo-Poderoso no amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não deixe de passar na nossa livraria, conferir novidades, pastoral, social. Protegidos, guiados por Nossa Senhora, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. No céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, não tem nem 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 Legenda Adriana Zanotto